Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar de DJ Ives O que que acontece rapaziada? A cantora Suzy Navarro, ela que é um dos grandes nomes aí do forró romântico Acabou postando uma foto ao lado do DJ Porém a cantora foi bastante criticada Criticada mesmo, viu? E aí o seu esposo, Pé de Ferro Teve que usar os comentários para defender Suzy Navarro Velho, esse assunto vem tomando grandes repercussões E eu resolvi mostrar aqui para vocês Fique nesse vídeo até o final que você vai entender tudo o que está acontecendo Mas esse meu dia ao conteúdo também gostaria de mostrar uma notícia envolvendo o próprio DJ Ives Ele que lançou aí nas redes sociais a guia da música Volta pro Teu Baby E a música começou a crescer do pouco Porém DJ Ives acabou que não lançou essa música oficialmente E aí a banda Piseiro de Oz Que é daqui de São Paulo, mais precisamente de Osasco Acabou lançando essa música, cara E o feedback das pessoas estão sendo muito positivo Inclusive quem me acompanhou no meu Instagram sabe que eu postei essa música lá E tem diversos comentários elogiando essa interpretação Pois é rapaziada, essa é a música aí Volta pro Teu Baby de DJ Ives que é a banda Piseiro de Oz acabou aí regravando Eu mesmo particularmente gostei demais E a banda Piseiro de Oz aí é uma banda completinha ali E o vocalista dela canta pra caramba Mas enfim, o que é que vocês acharam da música mesmo? Dessa interpretação aí? Deixa aqui embaixo nos comentários Porque o seu comentário é muito importante Só lembrando a vocês que o link dessa música está aqui na descrição, beleza? Pois é gente, como eu falei pra vocês anteriormente A outra notícia envolvendo DJ Ives É que a cantora Suzy Navarro Como eu falei no início do vídeo Ela que é um dos grandes nomes do forro romântico Acabou postando essa foto aqui com DJ Ives Onde acabou gerando muitos comentários E comentários, digamos de passagem, que muito maldosos Algumas pessoas criticando a cantora Poxa, pessoas nos comentários bastante revoltadas com essa situação Eu mesmo particularmente O meu posicionamento sobre DJ Ives Eu acredito que nem preciso estar falando nos vídeos Porque você que acompanha o canal Emerson Islay constantemente Sabe que eu tenho meu posicionamento E desde que o DJ Ives ali estava preso Eu sempre tive meu posicionamento E eu acho que todo mundo merece uma segunda chance E quem foi aquele que nunca errou na vida, não é isso? Mas enfim rapaziada Eu vou mostrar os comentários aí pra vocês E logo depois eu vou mostrar O comentário do esposo de Suzy Navarro Que é pé de ferro Ele acabando defendendo sua esposa aí Eu achei muito interessante as falas dele Nesses comentários que eu vou mostrar pra vocês Eu até filtrei alguns comentários Porque eu achei assim Palavras de baixo calão E vocês não merecem ver umas palavras Como aquelas que está lá na publicação de Suzy Enfim rapaziada, vejam Pois é rapaziada Vamos ver aqui alguns comentários Esse comentário fala assim Nossa, como aqui está cheio de pessoas com ódio no coração Ele já pagou pelo que fez E vai continuar pagando Não achei legal o que ele fez Mas eu não sou melhor que ele Você não é melhor que ele Ninguém é melhor que ninguém Ele foi preso Pagou pelo que ele fez Ele tem que trabalhar para pagar a pensão Se todos os artistas virarem as costas para ele Quem irá pagar a pensão da filha dele Vocês aí, jogadores Foi isso aqui que esse cara comentou Comentando E aqui embaixo ainda tem Tem os comentários assim Que eu achei bastante maldoso Como por exemplo esse aqui Cuidado para você não ser a próxima vítima dele Apaga Para não perder seguidores e fãs Já vi que o feminismo por aqui é seletivo Apaga, mano Apaga pelo amor de Deus Sinceramente Não entendo mais De que lado as mulheres estão Vixe Deixando de seguir em 3, 2, 1 Coragem é o nome dela Vixe Você tem uma história tão top Levanta tanta bandeira das mulheres e tal E agora essa com esse cara Vixe Vai se queimar Como pode as pessoas parecem não pensarem Nossa, lamentável E aqui tiveram tantos comentários Nossa, tem como Nossa Tem como defender Que absurdo o apoio que esses artistas feminina Dá a esse cara Em momento algum aqui Suzy Navarro falou que estava defendendo ninguém Mas enfim, rapaziada Aqui ó É... Tem muitos comentários Alguns falando nojo e tudo mais Que decepção em Suzy Navarro Não, nada Apaga que ele fez triste É... Vergonha Cara, foram muitos comentários maldosos aqui Nessa publicação da cantora Suzy Navarro Mas enfim, rapaziada Vocês vendem esses comentários aqui É... O que é que vocês acham, cara Disso tudo mesmo, hein Deixei embaixo nos comentários É que eu estou descendo Para vocês não observarem É... Nos comentários São comentários muito maldosos Eu não vou estar lendo todos os comentários Até porque eu acho que Não é necessário É aquele ditado, né A pessoa pisar Você que já pisar uma pessoa que está por baixo É pior que aquela pessoa, velho Então... É... Muito... Muito triste mesmo Mas enfim, rapaziada Pois é Como vocês acompanharam aí São esses comentários Que são lá na publicação De Suzy Navarro No Instagram Eu mesmo, particularmente Como vocês viram aí Dá até para... Pô, dá até para o cara perder Velho O... É... A esperança pela sociedade em si Porque as pessoas acham Que rede social é uma terra sem lei E querendo ou não Os comentários como esse Machucam qualquer pessoa Seja eu Seja você Poxa Porque assim Você vê o que essas pessoas Estão falando aí Cara É muito triste Mas enfim Agora eu vou mostrar para vocês O comentário do esposo de Suzy Navarro Onde ele se posicionou Sobre essa situação Pois é, rapaziada Que pé de ferro O esposo de Suzy Navarro Falou o seguinte Boa noite a todos os amigos E fãs de Suzy Navarro Gente, sabemos que o ocorrido Com o DJ Ives Não foi correto Todos entenderam isso Mas não significa Que o DJ Ives Agora tem que ser excluído E exterminado Uma foto com ele Não quer dizer Que apoiamos o ocorrido Mas como cristão Que somos Vou lhes fazer Recordar de um ocorrido Um certo dia Uma mulher foi pega Em adultério E naquela época A mulher tinha que ser Exterminada A pedradas Porém chegou O mestre Jesus E disse Aquele aqui Que nunca teve um pecado Que atire a primeira pedra Aprendam Se Jesus Impediu Que aquela mulher Fosse exterminada Quem somos nós Para fazer isso Não foi certo O que ele fez Mas todos nós Merecemos uma segunda chance E mostra isso Com atitude Não foi certo O que ele fez Mas todos nós Merecemos uma segunda chance E mostra isso Com atitude Somos cristão E temos amor de Cristo Então Jesus falou assim Vai e não peque mais Deus abençoe A todos Pois é Como vocês viram aí Pé de ferro Falando sobre isso Cara E essa passagem bíblica Que ele falou Nesse comentário Eu achei muito interessante Porque está escrito Aquele que não Tiver pecado Que atire a primeira pedra Quem que nunca pecou Né velho Mas enfim gente O que vocês acham aí Desse tipo de coisa E aquilo que eu falo Constantemente Em um vídeo Tem umas duas ou três semanas Que eu falei sobre o DJ Ives Que o cara está seguindo A vida dele Está produzindo Wesley Safadão Produziu o Mano Walter também Os Barões da Pisadinha O cara está seguindo Lançou música esse dia Música essa muito top Que está crescendo demais Volta para o teu galego Algo desse tipo aí Então assim DJ Ives está seguindo A vida dele Porém tem muitas pessoas aí Que parece que Não tem espelho em casa Que acha que as coisas Só acontecem com o próximo E se fosse E se Se colocar no lugar do próximo Como seria É simples velho Eu acho que Nós devemos sim Ter empatia pelo próximo Enfim gente Esse foi o vídeo de hoje aí E eu acho que Suzy Navarro Ela fez certo aí Ela com uma pessoa cristã E postar uma foto Com o DJ Ives Eu acho que Ainda bem cara Eu acho que Ela é digna de muito aplauso Aplaudir Suzy Navarro Pela atitude dela Porque ela não foi lá E apagou a foto E nem foi lá E desativou os comentários Ou seja Ela se mantém Firme ali Naquilo que ela falou E na foto que ela postou Então assim Digna de muitos aplausos E parabéns aí Pela atitude dela Enfim rapaziada O que é que vocês acharam De tudo isso De tudo isso Deixa aqui embaixo Comentário Se o seu comentário É super importante Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por você nascer até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Lembrando a todos Que o link da música Volta pro teu baby Da banda Viseiro de hoje Está aqui na descrição Beleza E até qualquer momento